Atenção, atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro. E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal. Chama na porta meu parceiro Tássio Camargo, Alô Charlie Gats, Cibale Noirão! Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu podes ser sovinha Sou um time que não fala porque muito é melhor fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso Na cama eu sei que te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Ganando sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu podes ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu podes ser sovinha O nome dele é Doutor Presta 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 Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu podes ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu podes ser sovinha Tu tá ligada que tu podes ser sovinha Novo sucesso do baizinho Coração blindado Puxa-me 10 Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Ligia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber que eu não é bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do baizinho sabe Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Ligia de mim que só sabe o dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber que eu não queria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola e só vou parar Se o dono do baizinho sabe Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Puxa e me desce, quem mandou cê me olhar? E quem mandou cê liga, eu deixo no peito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Então um beijo agora, vem Bruno Fedeu, Zé Lossórios, Zé Moita Bonita Gabriel Araújo, GG Utilete, Certifico, comercial, Santo Antônio Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio que eu me ando pra amar Ah, quem mandou cê me olhar? E quem mandou cê linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou cê me olhar? E quem mandou cê linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora, vem Será que você chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio que eu me ando pra amar Quem mandou cê linda desse jeito Quem mandou cê linda desse jeito Quem mandou cê linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora, vem Que tal um beijo agora, vem Algumas produções, DM Produções Tem que respeitar essa empresa Tem que respeitar essa empresa Coração que apostou demais Agora só machucar Esse é o boyzinho mais apaixonado do que nunca Desculpa, tá? Puxa, M10 Tentei entregar pra você Sem pensar Mas tem que só machucar Que já amou demais Sem ser amado Eu sei, não é essa culpa A culpa é do meu passado Mas quando rola um te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apostou demais E agora só machucar Desculpa Não é minha culpa Coração que apostou demais E agora só machucar Meu parceiro já não é minha culpa Não é minha culpa Coração que apostou demais E agora só machucar Desculpa Não é minha culpa Coração que apostou demais Agora é minha culpa Agora é minha culpa Tio Alberto É que eu sou fraco Frague estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou Eu vou Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar E me perder Quero poder implicar com todas as suas bandeiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou pago, pago estúpido pra falar de amor Se for com você eu vou, eu vou É que eu sou pago, pago estúpido pra falar de amor Se for com você eu vou, eu vou Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas bandeiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou pago, pago estúpido pra falar de amor Se for com você eu vou, eu vou É que eu sou pago, pago estúpido pra falar de amor Se for com você eu vou, eu vou Qualably vai, eu vou Capazora de Orangefly, Ab acá, Michelle, Wuela Clube do Bagaça, minha galera de Natal Beijão do Boizinho Eterno e gravações, batata, cd, escutinho do cavalo Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros E saudade no futuro Ia te cobrar de mim Agora tá no stamp, pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta De perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida De perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá no stamp, pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, 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 ai Quem abre também fecha a porta De perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Parecia um bom negócio Eu pensei na sua beleza Na piadinha tinha certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora Para tudo pra me ouvir Tem um do ano, tem sua boa Outra ruim Com você que é primeiro É que a gente se casa O sul de pato e por cruzeiro Subi por um tempo E pegaram a praia de boa No meio de janeiro Tocada com brilhada Deve que nada Se for e não vai dar paciência Juntar dinheiro Traga o carro E evita de janta Fora o copinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Lá brincando de boneca Meu padrão Marcelo Barraga Marcão da Havan Bora China A CEDES Agora Para tudo pra me ouvir Tem um do ano Diz uma boa Outra ruim Com você que é primeiro É que a gente se casa O sul de pato e por cruzeiro Subi por um tempo E pegaram a praia de boa No meio de janeiro Com casa por virada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro E evita de janta Fora o copinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Menina na escola O menino chutando bola Lá brincando de boneca Meu amigo Júlio CEDES Cê é ovo CEDES Teve um nova ex-alvinha e salvador No arraio do galoim Amigo, por favor Faz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor E não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Alô, meu parceiro de Alcântara Beijo à minha galera do Piauí Alô, meu parceiro Martonio Tem que respeitar esse estúdio Alô, meu parceiro de Alcântara É o fluxo do seu, esse estúdio é avanço Atendo o telefone Atendo o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado Pensando em você Sei que errei Sei que errei Vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo Não mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Amigo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Amigo, por favor Tô bebendo apaixonado Não merecia perdão Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo Não mais te enganar Por aqui Vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor Traz ela pra cá Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Amigo, por favor Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Não vou aguentar Adeus, CDS, Fábio, CDS do Centro Rodrigo Dalmão Novo sucesso do Baizinho Coração blindado Puxa-me 10 Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo De mim De mim Abaixo 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 Logo eu que tenho Coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo vai Por água abaixo Olha eu sofrendo Por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Dejuria de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono do bar Me esforçar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não Tá me querendo Logo eu que tenho o coração blindado Logo que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sorprendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que há de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E a confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola E só vou parar Se o dono tu vai me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele Ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele Ele não tá me atendendo Querendo voltar e ele não tá me querendo Repertório novo do paizinho Puxa e me desce Quem mandou você me olhar E quem mandou o selinho da sexta gente Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora vem Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio que eu me ando pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora vem Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio que eu me ando pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora vem Que tal um beijo agora vem Algumas produções Dn Produções Tem que respeitar essa empresa Desculpa Jim! Alô meu parceiro Mãe estilizada Seu filho Desculpa Naninha Fina não Coração que apostou demais, agora só machuca Esse é o boyzinho mais apaixonado do que nunca, desculpa tá? Puxa M10 Tentei entregar pra você sem pensar Esse meu coração machucado, que já amou demais sem ser amado Eu sei, não é essa culpa, a culpa é do meu passado Mas quando rola um te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverte o papel, eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apostou demais, agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apostou demais, agora só machuca Eu sei, não é sua culpa, a culpa é do meu passado Mas quando rola um te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, inverte o papel, eu deixo de ser vítima Pra virar réu, desculpa Não é minha culpa Coração que apostou demais, agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apostou demais, agora é minha culpa M10 Chama na porta meu parceiro Tarsio Camargo, Alô Charly Guedes, Civelli Loirão Deixa me der Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Eu sou um tipo que não fala porque muito é melhor fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Ganando sua pena fica bamba Quando eu terminar novinha Amor minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua pena fica bamba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Eterno e gravações Eterno e gravações Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros E saudade do futuro Ia te cobrar de mim Agora tá no stamp, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta E abre e também fecha a porta Foi a dor mais linda que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida De perder Foi a dor mais linda Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que eu vou que o alto cicatriza Agora tá no stamp, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre e também fecha a porta De perder Foi a dor mais linda que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o alto cicatriza Parecia um bom negócio Academia Nível A Academia Nível A Meu amigo Rodrigo Gilberto Gilberto É que eu sou fraco Frágio Estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou Eu vou 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 Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar E me perder Quero poderem brigar Com todas as suas maneiras Oh Fumando qualquer coisa Pra me entreter Me arrisco nessa vida Só pra ver você Toda nossa juventude Corre pelas veias É que eu sou fraco Pra de estúpido Pra falar de amor Se for com você Eu vou Eu vou Eu vou É que eu sou fraco Pra de estúpido Pra falar de amor Se for com você Eu vou Eu vou Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar Gosto de ser imaturo com você Gosto de ser imaturo com você Eu vou Gosto de ser imaturo com você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É que eu sou fraco Pra de estúpido Pra falar de amor Se for com você Eu vou 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 Você Eu vou Eu Eu vou Tem um doando disso, uma boa, outra ruim, qual você quer primeiro? É que a gente se casa, o sul de parto pro cruzeiro, subi por um tempo E pegaram a praia de boa no meio de janeiro Tocada com ele, a hora que a gente fica assim, olha e nos manda com a cena Juntar dinheiro, troca o carro e evita de jantar fora o copinho, garanta as velhas E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, lá brincando de boneca Meu patrão Marcelo Barraga, Marcão da VAM, bora achinar CDs Agora, para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim, qual você quer primeiro? É que a gente se casa, o sul de parto pro cruzeiro, subi por um tempo E pegaram a praia de boa no meio de janeiro Por casa movilhada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro e evita de jantar fora o copinho, garanta as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Menina na escola o menino chutando bola, lá brincando de boneca Não me juro certeza, se é ovo certeza Teve uma paz ao vira em Salvador, no Arraio do Galoim Amigo, por favor, vai dela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Alô, meu parceiro de Alcântara Beijo a minha galera do Piauí Alô, meu parceiro Martônio Tem que respeitar esse estúdio Alô, meu parceiro Tione É o fluxo do sul, esse estúdio é avanço Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado, pensando em você Sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Amigo, por favor, traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Tô bebendo apaixonado na mesa de um bar Que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Por aqui vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo, por favor, traz ela pra cá Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Amigo, por favor Por esse amor que não quer curar Por esse amor que não quer curar Toda vez que eu penso nela, não vou aguentar Atenção, atenção Inscreva-se no canal e ative as notificações Clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal Chama na bota meu parceiro Tássio Camargo Alô, Charlie Guedes Cibeli Loirão Deixa eu me der Deixa eu te enxergar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Eu sou um time que não fala porque muito é melhor fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso Na cama eu sei que te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Ganando sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser sovinha Novo sucesso do baizinho Coração blindado Puxa-me 10 Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo